Olá, vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior, Alquimia Rubedo 2, 4. Este aqui, portanto, será Alquimia Rubedo 2, 5, mas ainda não será o fim. Nós já fizemos, demos um grande salto, porque nós começamos mostrando a vocês uma figura que nós dizíamos a vocês, será a síntese final, emoção, razão ou contrário e os quatro temperamentos, que são as quatro possibilidades do ser humano ser. Há quatro tipos humanos e as misturas também, as variações das misturas deles, mas quatro tipos supostamente puros, que não existem nessa pureza, um sempre tem característica do outro e aqui estamos agora com essa figura, como eu disse, será a primeira e será a última. Mas, isto aqui, nós também mostramos a vocês como sendo o equivalente a isto aqui entre os caldeus, é a mesma coisa, a mesma proposta. Ali nós temos quatro temperamentos, aqui nós temos uma figura com quatro, um rosto humano, uma asa de águia, um corpo de leão e pernas e patas de touro, que também seria a mesma coisa que essa figura aqui. Boi, leão, homem e águia. Domar o touro, conseguir reduzir a ferocidade do leão, aproveitando apenas a sua bravura e educar a inteligência, lendo coisas que desenvolvam a sua inteligência e reconhecendo que, no final das contas, há algo que o homem não pode compreender, por mais alto que ele foi e por mais visão que ele tenha das profundidades do insondável, haverá sempre algo que só a águia poderia se arriscar a ver. Isto aqui, também mostramos uma outra figura, estamos no começo, que seria esta daqui, a mesma coisa, a emoção representada pelo feminino, a razão representada pelo masculino e os quatro tipos representados pelo quadrado cortado aqui, os tipos humanos puros, que não existem, o fleumático, o sanguíneo, o nervoso colérico e o nervoso. Então, tudo foi apresentado a vocês no início, dizendo que eram símbolos do que nós iríamos apresentar no final de tudo. E aqui está a nossa construção, a nossa interpretação de tudo aquilo ali. Quer dizer, cada um de nós é isto aqui, já explicamos no vídeo anterior, e vamos mais uma vez. Então, o funcionamento cerebral produz este círculo. Este círculo é o eu consciente, o fruto do córtex cerebral, do nosso raciocínio, da nossa inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então, este raciocínio, ele tem que dominar o ego, que é antissocial, e ele quer ser aceito e precisa conviver. E o convívio exige que ele domine o ego, principalmente quando o ego cai até as profundezas do alter ego, que foi bem colocado no filme Jekyll and Hyde, e que equivale hoje ao que as crianças veem como Hulk. Mas também tem o super ego, que é a necessidade de transcender. Ou seja, se a razão e até mesmo a emoção somam 20% das minhas capacidades mentais, então eu tenho, através das possibilidades do tronco encefálico, desculpem, eu disse Charles Richer, vão me perdoar. É Paul McLean, o neurofisiologista que descobriu o tronco encefálico, é Paul McLean, 1970, mais ou menos. Então, quero aqui pedir desculpas. Substituamos Charles Richer, onde eu falei no vídeo passado, o descobridor do tronco encefálico, o complexo R, como ele chamou. Então, o complexo R, não se sabe ainda o que é, é a caixa preta do cérebro, mas tem 80% de poder mental, então domina a minha mente com uma força de 80% sobre o total dela, e, portanto, domina facilmente o ego, o eu e o alter ego. Mas nós não temos controle. Ela é autônoma, o tronco encefálico é um cérebro autônomo. Então, Paul McLean é o autor da teoria dos três cérebros, que ele chama paleopálio, arqueopálio e neopálio. Na verdade, Freud já tinha teorizado que nós tínhamos um eu consciente, um eu subconsciente e um eu inconsciente chamado id. Nisso ele acertou perfeitamente. Ele só errou quando ele foi atribuir as funções que cada um deles tinha. Na verdade, o eu consciente é mais racional, ele obedece ao lobo cerebral integrado com o lobo occipital, com os outros, todos os quatro se integram, mas principalmente o domínio de si, a posse de si, é dado pelo lobo frontal, que é a vontade, as decisões, eu posso fazer uma coisa e eu posso não fazer uma coisa, e essa decisão está nesse lobo. Aqui está a construção do holograma, que é primeiro de que tudo o meu corpo, depois a do outro, que está aqui como sendo a realidade que eu vejo fora de mim tudo. Tudo que não sou eu, sou não eu, ou seja, o outro. E aqui eu tenho uma noção de espaço, tempo, matéria, energia, e de outras pessoas, outros corpos. Eu sou um corpo entre vários corpos. Essa noção se chama a noção do outro, a consciência do outro, que eu tenho que lidar com isso o tempo todo, o que sou eu, o que é o outro, e eu tenho que lidar com as emoções, uma superiores, o sistema límbico, o complexo R, o tronco encefálico, ele quer superação, ele não se satisfaz de eu estar sendo os 20% que eu sou, 15% da emoção, o sistema límbico, e 5% do córtex cerebral, ele quer mais, e ele tem 80% que me poderia fazer ser mais. Então, ele é o super-homem, só que eu não tenho como controlá-lo. Nele está, não o que Freud disse, uma sede de prazer insaciável, e tudo que ele quer é prazer, 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 prazer. Jung disse não, ele tem uma noção de autopreservação, quando o meu eu estou em risco, então, ele libera forças extraordinárias, eu já saltei um um portão que dava duas vezes à minha altura, até hoje me pergunto como eu saltei aquele portão, e vocês podem ver todo dia coisas extraordinárias, então, ele é o super-homem, mas é fechado, obedece as razões que só ele mesmo sabe, que Jung disse que são essas razões que estão aqui, passando pela zona de conflitos, você encontra a zona dos arquétipos, que é o super-consciente, que nós dividimos em sub-consciente, que é a região dos sonhos, que é feita no sistema límbico, o sistema límbico interpreta as ordens do tronco encefálico, e faz os sonhos, fabrica os sonhos, mas muito baseado na emoção, e quando eu desperto eu percebo que aquilo não é realidade, né, ele sempre me coloca acima do outro, porque ele é ego, ali está o meu ego, e aí aqui já foi a descoberta do, quer dizer, o super-ego, não, o super-ego, Freud já tinha descoberto que ele deu o nome de id, né, e a psicanálise com o passar dos tempos dividiu em sub-consciente e inconsciente, e o inconsciente que Freud dizia que só quer saber de, daquilo, 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 só prazer, 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 Jung provou que não, né, ele tem ações que são superação, ele não aceita que eu seja apenas os 20% que eu sou, obedecendo as minhas capacidades do córtex cerebral, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, cada um dos três cérebros tem inteligência, vontade, memória e sensibilidade, essa teoria foi o doutor Paul McLean, que elaborou em 1970, tá valendo, só que ele era evolucionista, ele disse que esses cérebros são resultado da evolução e aí, aí nós discordamos dele, né, não há evolução, o homem foi criado assim, para ser assim e assim, mas ele ainda supôs algo além, o Jung, ainda supôs além da zona dos arquétipos e do superconsciente, que Freud chamava de inconsciente, há algo além, que ele chama de inconsciente coletivo, então, o inconsciente coletivo, se nós imaginarmos então, o uso da folha total, o inconsciente coletivo é a realidade maior, inatingível de uma maneira normal, porque seria o verbo, o pensamento pensante, né, o pensamento de Deus, ao qual nós não temos acesso, mas ele tem acesso a nós, então, ele entra em nós e forma, primeiro de que tudo, o pensamento pensado, com a zona dos arquétipos e o superconsciente, mas, quando a consciência tenta entrar no superconsciente ou na zona dos arquétipos, ela encontra um obstáculo que é a zona de conflito, quer dizer, aquilo que eu sou e aquilo que eu devo ser, então, há uma diferença muito grande entre aquilo que eu devo ser, quero ser e entre aquilo que eu sou, mas, o impulso da zona dos arquétipos é sempre no sentido de satisfazer o tronco encefálico, quer dizer, o supercérebro, caixa fechada e, e eu vou, ele na verdade comanda tudo, né, ele é o grande cérebro, é o grande eu, infelizmente, eu não tenho acesso a ele, mas há seres como Buda, como Jesus, como Gandhi e vários outros que chegaram a acessá-lo e andaram sobre as águas, levitaram, criaram coisas do nada, modificaram homens, curaram, etc, etc, então ele tem poderes incomensuráveis e ele é apenas o reflexo de Deus em nós, ou seja, isso aqui é o pensamento pensado e ele é o pensamento pensante, então ele está em contato direto com o verbo de Deus, com a inteligência de Deus, a memória de Deus e a sabedoria de Deus, sabedoria, poder e bondade como nós mostramos e que a cabala na sua acepção mais simples reduz a o Ain Sof Aor que é uma figura que também já mostrei para vocês, então o nada inconsciente dos monistas dos ficcionistas daquela falsa ciência na verdade aqui a cabala chama de trevas divinas o horizonte da eternidade e aqui tem o Ain que está errado está certo aliás aqui está certo Ain tem o Sof e tem o Aor sabedoria sabedoria poder e amor a sabedoria é o Sof o poder é o Ain e o Aor que seria o amor a vontade tudo isto esses três criaram como nós dissemos o Reshit que para nós é Yeshua Jesus e em Reshit como diz a Bíblia nós então ele então o Ain Sof Aor fez a sua criação superior e no final deixou um espaço para uma criação inferior a criação do Ain Sof Aor em Reshit é perfeita ele viu que era boa e fez isso e viu que era bom e no sexto dia ele fez o homem e olhou no sétimo dia e viu que tudo era muito bom então isto é a cabala eu sigo esta linha e não aquela ideia de que essas trevas são inconscientes então Ain tem consciência do seu poder Sof tem consciência de que é inteligência e Aor tem consciência da sua bondade e são eles que regem tudo e eles que disseram a Moisés fizeram aquela revelação que terminou apesar de ser uma revelação religiosa acho que não precisava nem mostrar a vocês na verdade é a chave de toda a filosofia e de toda a ciência é o Eié Axé Eié eu não sei onde está aqui agora mas eu sou o ser absoluto então essa é a afirmação que Tales de Mileto terminou encontrando e que deu origem a toda a ciência porque só existe ciência do ser não existe ciência do não ser né então é o que o homem busca há um mito que diz que o homem caiu já estava no universo menor e aí é o mito da queda e agora há a possibilidade de ele retornar se reintegrar através de determinados fatores que nós chamamos de anatomia oculta ou práticas esotéricas né isso pode ser feito assim pela yoga pode ser feito pela cabala que é o Adan Kadimon Javé pela cabala aqui pela yoga mas com uma noção também bastante esotérica o iluminado que terminará chegando a unir na sua fase final o cérebro cortical aqui e a coluna vertebral há um grânulo que existe aqui na bacia no fim da coluna vertebral que nós chamamos de serpente Kundalini e ao unir tudo isso ele vai abrir a caixa preta do tronco encefálico e vai se tornar Javé o Adan Kadmon vai ser aquilo que o tronco encefálico quer que ele seja nós usaremos a meditação como método para chegar a isso este ser está usando a meditação né aquela outra que aqui também está usando a meditação mas tem as correntes cósmicas e telúricas que ainda darei fazer um vídeo mostrando como fazer detalhadamente a meditação usando as correntes cósmicas e telúricas então nós se é verdade é o mito que caímos aqui está o mito da queda é verdade que podemos nos reerguermos e nos tornarmos iluminados ou seja atingirmos os 80% daquilo que o nosso tronquencefálico quer que nós sejamos então a grande revelação é o eu sou o ser e o o o aínsofiaor disse a Moisés e aqui nós temos a noção de Alipas Levi que nós compartilhamos o universo criado por o em rechit perfeito e o universo criado em Gênesis 1 em Gênesis 2 universo imperfeito onde nós estamos e nós introduzimos ainda mais coisas ruins nesse universo o universo de Javé era muito semelhante ao universo de rechit bom mas não tão bom quanto o de rechit e nós que tínhamos o poder da criação introduzimos o mal nele ele não tinha o universo de Javé não tinha o mal e nós introduzimos o mal se bem que as teorias da criação que nós temos ali mostram que no universo de rechit nós somos reis e rainhas e é para esse lado que nós queremos ir com a ajuda das práticas esotéricas que nós estamos aqui mostrando a vocês estamos dentro desse ovo aqui tem três seres um dentro de cada um desses ovos desses ovos e esse ovo é que gera cada ser cada um de nós é gerado dentro do ovário da própria mãe simbolizado aqui a serpente geratriz que está chocando o próprio ovo de onde sairá um de nós qualquer um de nós então assim é representado mas você pode ser um dançarino ou um arpista ou um fazendeiro ou o que quer que seja no mundo inferior de Javé mas será sempre um escravo segundo a revelação segundo o ocultismo segundo a tradição ocidental para sair desse estado a alquimia nos propõe sete passos os sete passos da criação aqui só tem seis mas se nós contarmos das trevas divinas absolutas lá em Sofia para o primeiro segundo terceiro até o sexto passo quando nós atingimos o espírito nós nos espiritualizamos tem seis passos então a alquimia considera que o último passo é você quem dará o último fiat Deus deu seis fiat e você fará o sétimo quando você se auto reconstruir naquilo que é representado também pelo exáguro então tudo isto são noções que vocês já sabem magistralmente colocado por aquela a ascensão da 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 serpente no na árvore da vida na árvore sefirótica aqui não aparece a serpente mas nós temos um uma uma gravura em que ela aparece né a possibilidade do homem de sentir cada vez que pode ser cada vez maior e constrói templos a virtude que é assim cientificamente que ele quer chegar a virtude e finalmente sempre através da informação ou seja do que é simbolizado aqui nesse livro ele tem um roteiro que um deles é representado aqui pela tábua asmaragdina a tábua de esmeraldas é verdadeiro certo sem mistura de erro que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima e como todas as coisas vieram do uno tudo irá para a substância única por adoção o sol é o pai a lua é a mãe o vento trouxe no seu seio e vai por aí nós estamos seguindo isso e essa é a representação da tábua de esmeraldas de Hermes que é toda aquelas são todos aqueles vídeos que nós mostramos a vocês todo aquele conhecimento é necessário para chegarmos a ser a semelhança de Javé aqui está o grande arquiteto do universo Yeshua ou Javé sede perfeitos como o vosso pai celeste é perfeito então nós devemos estar escrito no salmo vós sois deuses não sou eu que estou dizendo está no salmo e aqui está a magnífica alegoria mostrando o caminho do mestre maçom vestido de azul na loja azul para subir pela árvore enfrentar a serpente das tentações do vício para passar por ela não parar não ser seduzido não ficar nem descer e continuar pela coluna central até chegar a virtude suprema a soma de todas as virtudes fé esperança caridade justiça temperança fortaleza e prudência e assim finalmente nos tornarmos Javé aí poderemos apresentar diante do grande olho que todo vê que é Elohim é o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo nós católicos consideramos esta mulher Maria Mãe de Jesus Nossa Senhora como nós chamamos mas a alegoria é maravilhosa e é este o caminho a ser feito mas a coisa nós dissemos para vocês começou com a a a rebeldia de Tales de Mileto não querendo aceitar o mito contestando o mito veja bem aqui nós temos três livros ali que vão falar sobre mitos o mito não é uma mentira mas o que nós mostramos ali a vocês era uma ficção e a forma a forma o universo persegue a perfeição da forma foi isso que Tales de Mileto descobriu e às vezes o homem é embaraçado pela própria pelo próprio evoluir do universo mas ele não pode deixar de perseguir a perfeição da forma e foi essa devoção absoluta a perfeição da forma que deu cada vez mais através dos filósofos gregos dos dramaturgos e de todos aqueles que acreditaram que o homem é a imagem e semelhança de Deus que nós chegamos em todas as culturas a tentativa de fazer a imagem de um homem divino então a forma foi a obsessão dos gregos introduzido na filosofia por Tales de Mileto continuado pelos filósofos seguintes pelos teatrólogos e continuado pelos romanos e a forma é a raiz da palavra formação que vem também trazendo a palavra informação então isto só é assim porque alguém o formou e ele traz uma informação aqui é o faraó vestido de Osíris aqui é a esposa do faraó vestida de ratos e assim sucessivamente nós então vamos chegar a esta obsessão pela perfeição da forma na Grécia cada vez mais cada vez maior saindo da 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 escultura na pintura não se chegou logo a isso a pintura demorou bastante mas foi fundamental a rebeldia de Tales de Mileto não querendo a fantasia porque aquilo não era mito mito nós temos ali né olha aqui coisas conquistas fabulosas arquitetura né arquitetura olha a forma é ordem harmonia equilíbrio e perfeição esta era a fórmula a informação do arquiteto do pintor do escultor para atingir a perfeição da forma que eles terminaram descobrindo que era o que o universo perseguia de vez em quando existem umas coisas aí no universo com as explosões de estrelas e outras coisas semelhantes então isso foi introduzido pelo homem o universo de Javé não teria isso era o paraíso né era o os os as substâncias todas em harmonia segundo o livro que nós seguimos mas o importante é que o homem terminou percebendo que o esforço da natureza é para erguer colunas a virtude e cavar masmorras ao vício ou seja é cada vez mais produzir a forma perfeita até transformar a si mesmo de tal maneira que ele venha a se tornar aquilo que nós estamos mostrando ali para vocês então isso eram alegorias né e assim aquela aquela tendência para a perfeição da forma foi uma intuição dos gregos o resultado da filosofia né tudo no universo é ordem tudo é harmonia tudo é equilíbrio a terra gira em torno do sol velocidade de 100 mil km por hora se ela aumentou um quilômetro ela se desloca para fora do sistema solar e vai bater com o primeiro planeta que ela encontrar na frente se ela diminuir de um quilômetro ela é atraída pela gravidade do sol então tudo é ordem harmonia equilíbrio para chegar à perfeição e nós inclusive então comparando isto que é o que nós fizemos a partir disto e de toda aquela informação em outros vídeos nós temos aqui o senhor tronco encefálico que é o responsável pelas informações que chegam ao nosso superego a superação de si mesmo o meu córtex cerebral tem 5% de poder mental a minha o meu sistema límbico tem 15% de poder mental os dois juntos eu ajo junto com eles dois porque o sistema límbico junto com o cerebelo formam o sistema automático que controla batimentos do coração circulação do sangue e tudo mais mas ele tem 80% de poder mental e ele não se satisfaz em que eu seja menos do que ele quer que eu seja que seria o super o eu super consciente um super homem já que ele sabe que eu estou em contato com a fonte cósmica da informação o pensamento pensante o verbo por todos os lados me rodeio eu estou com a Maria Reshit dentro das trevas divinas eu estou em Reshit Reshit em Reshit e essa pequena coisa que sou eu aqui onde ele o tronco encefálico age aqui e o sistema límbico age aqui o tronco encefálico interfere naquilo que eu chamo de super ego quer que eu seja um super homem e o sistema límbico pelo contrário me reduz ao egoísmo a uma minúscula parte de mim mesmo que acha que eu tenho que ter a porção maior do todo e que eu sou mais importante do que todo mundo e quando ele degenera aí a coisa é feia porque nós temos o alter ego que é o monstro a besta que está dentro do homem que é capaz de matar é capaz de fazer como o serial killer que sai matando 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 mas pra que isso não aconteça eu tenho tanto o super ego que eu não controlo então viver sendo o super ego o super homem eu não posso então eu não controlo isso aqui então eu não vou dominar isso aqui o ego e o alter ego através do super ego porque o super ego tem ações ocasionais quando o tronco encefálico achar que deve interferir na minha vida psicológica psíquica psíquica é toda ele psicológica quando ele achar que ele deve interferir aí o bombeiro pulou dentro da jaula das ariranhas pra salvar uma criança jogou ela pra fora e foi retalhado pelas garras das ariranhas então a ação dele é imprevisível e ocasional a ação do sistema límbico é constante o meu ego o meu egoísmo está constantemente agindo a ação do meu alter ego é controlada né não pelo super ego porque eu não tenho controle 24 horas por dia nem 12 horas por dia do meu tronco encefálico já sabem do que eu estou falando ele é o super homem aqui está todos os poderes do universo aqui está o super homem mesmo eu seria capaz de voar eu seria capaz de fazer aquilo que o super herói o super homem faz mas ele age quando ele quer no resto ele está passando informações para que eu tenha uma direção e essas informações são traduzidas pelo sistema límbico e no final das contas constituem o ego tudo pra mim mas o córtex cerebral que é a maior parte de mim mesmo né com as informações né do lobo occipital visão e noção de espaço visual é audição nos nas têmporas e equilíbrio do meu corpo no espaço e no tempo é vontade e decisão é aqui que começa todo o movimento a vontade a dinamis é o que diz o que eu quero e o que eu não quero é o que determina as minhas escolhas e o que é o bastão do mago que dispare ou como quer dizer do mago não da última carta da 21 que dispare ou haja então aqui em cima está o sistema parietal que tem em princípio o holograma do meu corpo inteiro e completo né mas que não controla partes dele que são controladas pelo sistema límbico e pelo cerebelo que são sistema digestivo batimento do coração batimento dos olhos velocidade do sangue nas artérias ou seja a pressão arterial certos pensamentos que eu não sei de onde vem que eu não quero e há certas pessoas que não conseguem se livrar de pensamentos que chegam a ser obsessivos então o córtex cerebral sou eu então o eu aqui nessa pequena esfera é o meu psicológico e obedece a uma noção mais ou menos racional porque eu sei que eu não posso deixar que o ego tome conta se não vou ser insuportável não posso também porque eu quero ser aceito pelo outro e o eu tem a noção de outro através do mesmo esquema de construção do holograma do parietal junto com as informações acessórias do occipital do temporal e do frontal tudo isso integrado me dá a noção de mundo de espaço de tempo de matéria de energia e então eu tenho que ser aceito eu quero ser aceito pelo outro então essa realidade é virtual na verdade eu não sei o que é o outro eu não sei nem mesmo o que eu sou porque o meu cérebro límbico está fechado a minha vontade e ao meu domínio só em determinados momentos eu tenho acesso a ele quando sonho mas nós vamos fazer exercícios para ter acesso a ele no próximo vídeo agora acesso ao cérebro límbico isso seria algo que eu não posso prometer a vocês pode ser até que vocês tenham mas eu também estou tentando mas seria eu me transformaria num super homem num deus como diz o salmo vós sois deuses e como disse jesus sede perfeito como vosso pai sereste é perfeito reis e rainhas da terra da água do fogo e do ar do universo então esse pequeno ser que sou eu tem portanto um eu racional que controla o ego que é extremamente voltado para si o próprio umbigo e em função da necessidade de ser aceito pelo outro que são os outros corpos as outras pessoas mas o outro para mim não é somente a outra pessoa mas tudo aquilo que não sou eu essa noção essas noções são dadas pela inteligência vontade memória e sensibilidade que estão aqui nesses três cérebros que foram formaram a teoria de Paul McLean Freud estava certo quando disse que eu tenho uma consciência um subconsciente e um inconsciente só estava errado quando disse que esse inconsciente é puro desejo de prazer eu quero só o prazer não às vezes eu sacrifico o meu prazer e até sinto dor e renuncio a algo que eu gosto que eu quero que eu desejo em favor de outro ser que eu amo então o amor também está aqui o ódio está aqui mas o amor também está aqui então instinto fundamental autopreservação se eu estou em perigo ele diz fuja ou lute e aí joga adrenalina no meu corpo para que eu tenha mais força nas pernas para correr ou mais força nos braços para lutar a propagação da espécie é a ação fundamental e prioritária dele se eu não me multiplicar crescer e multiplicar e povoar e a terra se eu não me multiplicar a espécie acaba é baseado nisso que os religiosos dizem que a homossexualidade não é uma coisa natural porque há necessidade da prole multiplique raivos então a minha integridade a conservação da espécie e em determinados momentos a autossuperação a não aceitação de que eu sou apenas esses 20% que a minha mente consciente junto com o subconsciente o ego ou pelo menos a ação dele aqui porque quando ele age mesmo eu não tenho consciência disso ele está na zona do super consciente um pouco mais próximo perto da zona de conflitos porque são nos meus sonhos que eu recebo a mensagem dos meus conflitos se eu traduzir meus sonhos eu então resolverei os meus conflitos os sonhos são sempre numa conversa do subconsciente com a minha consciência para me dar a resposta aos meus conflitos são as minhas intuições são os meus sonhos são as minhas distrações então eu sou esse pequeno ser que estou ampliado aqui no meu super eu no eu superior que obedece a um conjunto de forças chamada arquétipos descobertos por Jung que formam o homem civilizado que dão a diretriz a todas as civilizações que no mundo globalizado foi atrofiada e nós estamos vendo a mesa do mago de cabeça para baixo ou seja enquanto o arquétipo seria a ordem representada aqui pela mesa do mago nós estamos vendo o mundo em constante desordem inclusive com a pandemia nós estamos destruindo a terra o que fez um dos príncipes herdeiros da coroa britânica dizer o homem é o câncer da terra porque ele está destruindo tudo que ele precisa para viver eu não diria isso porque o homem vai aprender ele tem capacidade de aprender e ele sempre superou o desafio ou seja ele vai conseguir chegar a ser é só querer a ser através da iniciação aqui está a figura que eu queria naquela hora a serpente da iniciação sabedoria e poder e bondade através das três colunas inteligência vontade de memória me obrigando a subir 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 ser cada vez mais até que eu consiga fazer com que o meu corpo duplo etérico deixe o corpo físico aqui nós temos uma projeção astral a moça mesmo está dormindo e o duplo etérico dela está aqui e ontem eu tinha uma pessoa que dizia eu de olhos fechados estava dormindo e de olhos fechados e eu via a minha figura o meu corpo na porta do quarto saindo eu estava de olhos fechados não conseguia abrir como é que eu via o meu corpo saindo mas era eu mesmo que estava saindo ela projetou o duplo etérico aqui seria a integração total a integração total seria isso olha você vê sombreado a forma do corpo humano sombreado a aura e o duplo etérico no restante com todos os nabis com todos os meridianos com todos os veios energéticos carregando transmitindo energia bio psicoenergética ou biônica então um homem completamente integrado um deus vamos tentar chegar o mais próximo disso que for possível isto só será possível se nós conseguirmos unificar os três cérebros essa figura significa os três cérebros unificados o tronco encefálico aqui depois a medula e aqui o sistema límbico e o córtex cerebral o sistema cortical e o sistema límbico integrados com o tronco encefálico o sistema complexo R aqui nós temos o que eu deverei ser eu devo me tornar isto através dos exercícios que nós vamos passar para vocês e tendo que passar pela zona dos conflitos que é o que o sonho me ajuda porque este gráfico diz não tem ninguém que faça esta viagem que nós estamos fazendo sem passar pela zona de conflitos uns passam batidos e não conseguem nem perceber que estão passando pela zona de conflitos que é representado por este círculo outros perdem um pouco a noção de equilíbrio perdem a calma quando passam pela zona de conflito representada aqui pelo pontilhado outros caem depressão angústia ansiedade e mais conseguem fazer isto sair e outros saem enfraquecidos uns saem fortalecidos dessa queda e outros saem enfraquecidos estou acabando de sair de uma síndrome de pânico mais uma terceira então essa dinâmica vai acontecer você ou passará batido inconsciente dos conflitos ou passará com uma certa fraqueza pode ser física pode ser psicológica pode se sentir menor do que o que é ou pode na verdade cair e ter um problemazinho uma síndrome de pânico uma síndrome de ansiedade e assim por diante mas tudo isto é necessário para que você consiga superar a zona de conflitos sem isto sem fazer esse esforço sem correr esse risco eu não consigo superar a zona de conflitos porque é justamente a adaptação do eu e do ego ao super ego que vai fazer com que os conflitos surjam eu sou egoísta mas em função de ser aceito pelo outro eu tento vencer o meu ego e fazer com que o eu prevaleça racional de vez em quando recebo uma força adicional do super ego fazendo com que eu faça algo notável e que os outros vão bater palma mas de qualquer maneira tudo isso é uma tentativa de passar pela zona de conflitos porque de vez em quando eu perceberei que há obstáculos como o Laó Conte ali mostra muito difíceis de ser superado então muito difíceis nós estaremos dando a vocês né essas noções fazendo portanto a viagem as colunas estão bem pequenas estão quase invisíveis mas há três colunas aqui e a serpente Kundalini a serpente da iniciação ou seja sabedoria poder e amor tentando chegar ao máximo ou seja levar os meus instintos a serem plenamente dominados pela minha razão esta é a iniciação e é a isto que nós estamos nos dirigindo e faremos isto através dos exercícios que estão aqui representados por essa figura essas duas figuras aqui na posição Yogi o principal ele destacou aqui o caduceu hermético a circulação das energias e a árvore da vida que seria aquele cérebro é outra maneira de representar aquele cérebro que eu mostrei para vocês de uma com todas as capacidades unindo os três cérebros em um só então o que eu podia transmitir o que me foi dado foi isso e aí fazendo isto você conseguirá suprimir a dor fazendo aquele exercício que acabei de mostrar para vocês e integrando os cérebros eu não consegui ainda chegar ao sistema ao tronco encefálico mas já consigo dar uma ordem ao meu lobo parietal que ele faça com que a forma perfeita e correta do meu corpo seja restabelecida e aí qualquer desvio qualquer mal estar qualquer dor dentro de cinco minutos desaparece porque ele obedece a ordem ele está habituado porque eu estou habituado a fazer a meditação como eu vou fazer em um vídeo especialmente a meditação das correntes recebendo a corrente pelos pés e a meditação recebendo a corrente celeste por cima então já há uma integração entre o meu córtex cerebral e o meu sistema límbico então já consigo de alguma maneira se comi alguma coisa e me fez mal consigo dar a ordem e a digestão recebe um ingrediente a mais que faz cessar o mal estar e apenas dizendo isto para o meu mandando essa mensagem para o meu lobo parietal refaça construa reconstrua o meu corpo segundo o holograma que você tem dele na sua forma perfeita plena e íntegra dou essa ordem fazendo na posição deitado na posição deitada dou essa ordem e espero apenas cinco minutos em cinco minutos o lobo parietal cumpre a sua função e refaz a minha o holograma da minha figura original então já tenho alguma coisa pequenininha muito pequenininha já consigo traduzir os meus sonhos a primeira coisa que eu faço eu disse aqui várias vezes quando eu acordo é sonhei sim com o que? eu lembro o sonho de ontem né então eu estava buscando emprego no sonho eu estava voltando a um colégio que eu dei aula um tempão em Duque de Caxias para garantir uma vaga no próximo ano eletivo mas na verdade eletivo ah se fosse eletivo então passei aquilo que eu construí essa construção é minha não tirei de Freud não tirei de Jung não tirei de Eric Fromm nem de Kareho nem de Foucault eu fiz baseado baseado na minha experiência então o eu com o ego com o outro com as informações que vem do sistema cortical do sistema límbico e do sistema do tronco encefálico extraordinariamente mas ele está controlando tudo né através do super ego que é ele no eu super consciente que é ele mas eu não tenho acesso porque a zona de conflitos me impede eu tenho acesso apenas aos arquétipos o que é autoridade porque um grupo tem que ter um coordenador um presidente alguém que coordene o arquétipo diz que é assim que se trabalha em qualquer lugar tem que ter alguém que coordene e aí pronto é o máximo que eu posso chegar por enquanto mas ainda resta algo acima que é o pensamento pensante que entra em mim e faz eu chegar a pensar já aqui o subconsciente já pensa sonho aqui eu penso o pensamento pensado mas tudo vem da fonte cósmica da informação o pensamento pensante o verbo ou registros acásicos como madame Helena Petrovna Blavatsky disse bem espero que eu tenha sido claro teremos que ter isto de memória eu sou esse ser trino como a igreja católica afirma Deus é um e três o pai o filho e o espírito santo mais três decorrente da ação mais um em decorrência da essência uma mesma essência com três ações diferentes ao pai se atribui o poder ao filho se atribui o saber o inteligir a inteligência o conhecimento a informação e ao espírito santo se atribui o querer o mover a dinamis divina pronto então isso eu terei que ter de memória eu já mostrei tantas vezes que eu acho que não será difícil para vocês fazerem isso dei o meu recado de hoje então não precisaremos ir adiante nem devemos terminamos a gravação desse vídeo que será o quinto o B do 2 é alquimia o B do 2 5 leem vejam deem seu like e comentem se quiserem e se inscrevam no canal obrigado e até o próximo que eu acho que será o último o B do 2 Vamos lá.